Ok Google, coloque um alarme para 9 e meia. Sem problemas. Crie uma lista de compras com cebola, tomate e azeite. Ok. Que significa NFT? Abreviação de Non Fungible Token. Google, toque o Canaltech News no Spotify. Olá, Canaltech News chegando para esta quarta-feira. Eu sou o Back in the Watch.